Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. A esquerda junto com Macron, o globalista da Europa, da França, quer dominar a Amazônia. Para isso, fica implantando várias fake news como vemos durante este dia de ontem. Muitos querem culpar o presidente atual, sendo que vem há tempos e tempos tamanho descaso, tamanho digamos que apropriação de gringos com a nossa Amazônia. O que está de facto acontecendo? O Macron deu um pronunciamento dizendo o seguinte, A Amazônia, o nosso pulmão, está em chamas. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com nós? A Europa mal cuida do que tem e quer meter pitaco nas coisas brasileiras. Nós podemos ver tamanhos, digamos que ícones da Europa, assim como Cristiano Ronaldo, etc. Em suas contas, compartilhando fotos fakes da Amazônia. E aqui vimos de celebridades até pessoas de ONGs, né? De esquerda, compartilhando também fotos fakes, dizendo que é a Amazônia, pegando fogo, animais. Até gente pitando o corpo como a girafa, mal sabendo que a Amazônia não tem. Culpando por tudo o governo atual na crise que se tem lá, nas queimadas. Sendo que há tempos vem tendo essas queimadas e também a exploração da nossa mata. O governo da Dilma e do Lula, infelizmente, muitos se apropriaram de lá. Agora será difícil tirar toda essa mamata. Só foi o presidente se pronunciar contra essas ONGs e etc. Cortar alguns gastos que começou a esfogar. Eu creio eu que há uma ação criminosa por trás dessas queimadas. Por trás dessa crueldade contra a nossa mata. Justamente quando o governo pretende tirar a mamata desse povo. Estranho. E muito mais estranho ver esta esquerda que nem regar uma planta rega. E sempre quando protesta, queima pneus, degradando a nossa natureza. Querer dar pitaco em algo que é culpa dela, é culpa exatamente dela, de estar assim a nossa Amazônia. Estar totalmente devastada. Vota em político que se diz ambientalista, mas só que entrega toda a nossa mata aos gringos. Entrega toda a nossa mata aos globalistas. Não adianta ficar chorando o leite derramado agora. É culpa totalmente sua. Vemos até o general de Las Boas. Qual não sou tão fã assim, mas ele disse verdades. Sobre a França. A França mesma que desmatou vários locais. Fez teste de bomba. Até alertado que foi demais do que se deveria. E teve pessoas que ficaram com câncer. Teve pessoas que tiveram complicações sérias e diversas por causa desses testes. E logo ela quer dar pitaco aqui. Logo estes liberais, iluministas, etc. É estranho. Assim como alertou o Enes Carneiro, devemos ter o nosso senso patriótico mais elevado agora. Com tamanhas ameaças aí, é se faz necessário defendermos o que é nosso. O que vão querer colocar descancaradamente, mas o que já está, tropas americanas, etc. Em nosso território, na Amazônia. Para facilitar o roubo de tantos minerais, madeiras, etc. O governo Lula e Dilma nada fez para frear os abusos da nossa mata, da nossa floresta. Agora não adianta ficar chorando e etc. Esperamos que o governo saiba com inteligência passar por esta crise. E também desmartelar essas grandes, digamos que, gangues que estão aí agindo na Amazônia. Agindo nosso território, roubando o que é nosso. Os irmãos não caiam nesse discurso esfarrapado da esquerda, muito menos desses globalistas da Europa. Fique atento. Toda lacração tem muito dedo sujo de mentira por aí. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amazônia. 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 Legenda Adriana Zanotto